Fala galerinha, tudo bem? Eu sei que você já pintou de pincel, já deve ter pintado até de brocha, mas e aí, já pintou de boneca? Então hoje o nosso Papo de Combo é bem diferente e a gente vai pintar de boneca! É pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Combo hoje, bem diferentão do que a gente tá acostumado a fazer. E hoje o Papo de Combo é aqui na Toca da Filomena, o lugar que eu me dedico a fazer minhas combinhas. A Mafalda tá ali, a Filomena tá lá fora e daqui a pouco tem visita, tem gente que vem vindo aí pra mexer na combinha. E como vocês já sabem, aqui era uma padaria, então tem um certo eco. Eu tô usando o microfone de lapela pra ver se diminui esse eco, se dá pra controlar um pouquinho depois da edição, mas dificilmente. Bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, aproveita e já se inscreve aí no canal. Bom pessoal, vocês já sabem, eu tô fazendo a Mafalda, né? Tô na parte da modelaria da Mafalda, terminando a modelaria, o último móvel tá sendo feito agora. E nos vídeos que eu tô fazendo, eu sempre apareço pintando as coisas de uma maneira bem diferente. Gente, raramente eu tô usando o pincel. E aí o pessoal fica perguntando, Fabu, mas o que é isso que você tá usando? Mas que carambola, que coisa esquisita. Bom pessoal, eu tô pintando de boneca. Mas não é essa boneca aqui não, inclusive eu vou deixar esse daqui aqui no cantinho, porque esse aqui é um xodola de casa. Se eu derrubar isso aqui eu tô lascado. Galera, é o seguinte, a gente tem várias maneiras de tratar uma madeira. Eu gosto muito de usar o stain ou verniz. Se você não sabe o que é stain, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falo mais sobre o stain. Mas o stain, assim, é o produto que eu mais uso na Mafalda, na Filomena, nas combis que eu produzo, é o stain. Uso verniz em um outro lugar só. E você pode aplicar esses produtos de várias maneiras. A mais comum que a gente aplica é com o pincel. E o pincel tem muitas vantagens e algumas desvantagens. Se você já viu o vídeo que eu falo lá do stain, que eu acabei de falar, eu conto que o stain é um produto que precisa impregnar na madeira. Então é importante que tenha uma camada grossa de produto ali, que entregue bastante material nessa pintura. Então o pincel faz muito bem esse serviço. Ele entrega uma camada bem grossa, fica uma camada espessa ali, que a madeira vai absorver ali o stain e funciona bem. Só que também fica tudo marcado e lógico, como a camada é espessa, como você tem uma camada generosa de produto, demora muito pra secar. Se é uma madeira que vai ficar exposta ao tempo, uma madeira que vai ficar pegando água, sol, alguma coisa assim, aí ok, tu vai de pincel mesmo que ele vai garantir uma camada bem grossa de material. E é assim que o stain funciona, ele precisa dessa camada mesmo. Mas se você tá usando o stain só pra acabamento, é um lugar que não vai cair água, ou enfim, vai cair assim, eventualmente um copo de água no negócio, aí não tem problema, você pode pintar de outra maneira. E uma das maneiras que eu mais gosto de pintar é a boneca. A boneca é um método muito antigo de pintura, que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui agora, e tem algumas vantagens, cara. A principal vantagem da boneca, no meu ver, é o seguinte, boneca não deixa marca. Raramente você vai ver uma marca igual o pincel deixa. Sabe que você vê aquelas marquinhas do pincel, das cerdas do pincel? Boneca não deixa marca, fica tudo muito bonitinho. Outra coisa bem legal da boneca, é que a boneca deposita uma camada muito fina e muito uniforme. Como eu disse, se você precisa da atuação do stain, como hidro repelente, que você precisa daquele impregnime mesmo, não vai de boneca, esquece, vai com o pincel. Mas se é só pra dar acabamento, só pra dar aquela cor, pra deixar bonitinho, meu, a boneca vai que vai. E como a camada é fina, acaba secando muito rápido, você deixa no sol rapidinho ali, uma horinha já tá tranquilo ao toque, você pode continuar seu projeto. Então, vamos lá fazer uma boneca, que é a coisa mais simples do mundo? Eu tô me sentindo a Ana Maria Braga aqui hoje, a Ana Maria Braga das Kombis. Olha que legal. Faltou um Loro José falando aqui, né? Oi, gente! Fica bem louco. Eu sou a Kombinha, vou falar com vocês. Gente, seguinte, vocês precisam de um pedacinho aí de algodão, de um tecido que seja de algodão, tá? É importante, quanto mais algodão tiver, melhor. Daqui a pouco eu explico o porquê. E pra fazer o enchimento da boneca, vocês vão precisar de estopa. Isso aqui não é estopa, isso é uma manta acrílica que o Adão tem um montão aqui, e ele curte muito usar isso. Ele que me ensinou a usar, eu gostei pra caramba, ficou melhor que a estopa. Mas enfim, pode ser estopa. Na verdade, cara, pode ser qualquer coisa que absorva aqui dentro, tá bom? Pode ser até mais tecido rola. Mas a estopa rola muito bem, e a manta acrílica tem se mostrado muito bem. Tem dia que eu uso só a manta, nem produzo isso, pega a manta e esfrega. E vai super bem. A receita é muito simples. Colocou estopa aqui no meio, colocou aqui sua manta acrílica, qualquer outra coisa que você vai fechar, e fecha aqui, ó, recheia o negócio, faz uma coxinha. Ah, tá muito Ana Maria Braga. Faz uma coxinha com o que você colocou. Uma peteca. Construa uma peteca. Uma petequinha ficou melhor. Olha que bonitinho. É isso aqui. Qual é o lance, galera? Se você for usar isso aqui por bastante tempo, prende uma cordinha aqui, pra isso aqui não soltar. Agora se é rapidinho, se é uma madeira pequena, que você vai continuar segurando o tempo inteiro, beleza, pode deixar assim, que fica de boa. A história aqui é muito simples. O material que tá dentro é o responsável por reter a tinta, né? O verniz, enfim, o que você vai usar. Ele meio que dá aquela sugada no material e mantém tudo ali. E o material de fora, no caso aqui é o algodão, é o responsável por espalhar isso aqui na sua madeira aí, no que você estiver fazendo. O algodão é bacana porque ele não deixa muito fiapo. Então se você não lixou bem, essa madeira não tá bem lixada, ela tava aí no canto. Se você não lixou bem e pegar em algum fiapinho e tiver só com o feltro ou só com a estopa, a estopa vai ficar, né? O tecido não, né? Como ele já é uma trama bem fechadinha, você consegue passar e vai de boa. Então, vou aplicar um pouquinho de estém aqui nessa madeira, só a metade. Isso aqui é um pinus, é uma placa de pinus. Tá colada no meio aqui. Não tá lixada. Não tá lixada? Não, não tá lixada essa daqui não. Isso aqui era o tampo da pia da Mafalda. Então vamos lá. Um pouquinho de estém aqui pra gente ver como é que fica. Isso aqui é um estém incolor, galerinha. Aqui, obviamente, tem cor, né? Sempre vai ter alguma coisinha. Vou passar de um lado na madeira e vou deixar o outro lado sem nada só pra gente poder ver. Sai daqui, pincel, que eu não vou usar. Ah, e ainda não falei a melhor coisa da boneca que daqui a pouco eu vou falar. Deu aquela tchotchada aqui, ó. Bonitinho. E vem sempre no sentido do veio da madeira, beleza? Daquela esfregada no veio da madeira. Olha só. Eu acho que uma tchotchada que eu der aqui já vai resolver tudo. Se a madeira tiver mais lisinha, tiver bonitinha, ele vai deslizar mais fácil. É óbvio, né? Se ela não tiver, não vai deslizar. Vai ficar arranhada assim. Não é muito legal, não. Olha só, galera. Você consegue espalhar bem. E óbvio que nesse espalhar bem... Ah, vou precisar de duas tchotchadas. Vamos lá. Uma, duas. Já era. Olha que boniteza que ficou, galerinha. Coisa linda. Já era. Tá pronto. Sabe qual que é a melhor coisa pra mim, na verdade, da boneca? É que como isso aqui não custa nada, cara. É só um pedacinho de estope e um pedacinho de pano. Você terminou, você joga no lixo. Então, ó que bonitinho que ficou. Lindo, pintadinho. Legal. Faltou uma pontinha aqui. Já era. Um lado com, um lado sem. E olha que diferença que dá, né? É outra história. Bom, galerinha. É isso. Se você queria aprender a pintar com boneca e não, é essa boneca aqui resolvida. Isso aqui é uma mão na roda pra quem tá fazendo os móveis aí da Combosa. Na verdade, qualquer móvel. A primeira mão do verniz, se você quer brilho, rola passar com essa daqui também. Aí depois a segunda, a terceira, você vem no revólver. Vai que vai. Foi assim que eu fiz, inclusive, os tampos ali da Mafalda. Bom, galerinha. É isso. Se você curtiu, aproveita e se inscreve no canal. Se você gosta demais disso aqui que a gente faz, considere se tornar um membro, apoiar o canal a partir de 2,99. Seu nome aparece com toda essa galera que deve estar aparecendo aqui na parte de trás da padaria aqui na Toca da Filomena. Belezinha? Um grande abraço e até o nosso próximo Papo de Kombi. Vamos lá fechar a câmera? Nossa, que é lixo agora. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!